Nino Paraíba recebeu, arriscou de longe, Nino Paraíba na trave! Vamos ver de novo, olha a jogada construída. Vem pelo lado direito, Nino Paraíba encontrou, pegou a visão e não teve dúvida. Mas a bola carimbou a trave. Nino se mandou, ficou no chão, falta! Vai deixar pro Juninho, bateu direto, espalma, João Ricardo! Lá vem o Mendoza, que recebeu a tabela de volta pra ele, bateu pro gol! Gol do Ceará! Numa jogadaça do lado esquerdo, e ele, tabela com o Vina, recebeu, virou, aí colocou na frente. Jael mandou pra ele de volta, e ali num tapa pro fundo do gol! Gol, que linda jogada do Mendoza, pra abrir o placar na Fonte Nova! Tabela de volta, vai tentando girar, tá pedindo, passe, Gilberto recebeu, ele corta no meio, arriscou Gilberto, golaço! Gol do Bahia! É pra empatar com um senhor golaço do Gilberto! Ele fez a tabela também no corredor, recebeu de volta, pegou a visão e mandou pro fundo do gol! Que pancada na bola, categoria pra empatar o jogo! Um belo gol do Mendoza, agora um belíssimo gol do Gilberto! Agora o jogo volta a ficar completamente disputado com as duas equipes partindo pra cima. Bola aqui embaixo, o Patrick, colocou lá na frente, Raí recebeu, tentou bater, defendeu o João Ricardo! É um jogador que vem fazendo boas temporadas já há algum tempo, nos clubes por onde passa, e o Raí agora não aproveitou o belo passe que deu o Patrick. Ainda segue viva, Vina, por dentro, fez o passe, Cléber, tá apertado, segurou, arriscou de perna esquerda, defendeu o Danilo Fernandes! Vina, Cléber, pra fazer a tabela, de volta, segurou, foi bem no meio do caminho, proteção do Edson, tá reclamando, pedindo falta! Ih, rapaz, é o segundo cartão amarelo do Cléber! É, foi ele que veio nessa chegada aí pra cima do Conte.